Você é uma pessoa que tem muita disposição para começar as ações que você planejou? Um dos pontos que as pessoas falham demais, tem gente que fala assim olha Felipe, depois que eu começo, aí é fácil, mas começar é complicado porque aí eu enrolo, a casa fica suja, eu começo a fazer outras coisas que são mais prazerosas que vão ser mais fáceis, que vão me trazer um resultado ou um momento de relaxamento, alguma coisa assim para eu relaxar, um momento de lazer e começar é muito difícil e uma dica fantástica para que você possa começar é a conexão intensa com o desejo de realizar os seus sonhos e eu vou pedir que você feche os olhos e imagine um abraço do seu sucesso comemore o seu sucesso, abraçando quem vai ser a primeira pessoa que você vai dar um abraço quando você conseguir realizar os seus objetivos de vida abre o olho, como você se sente pensando nesse abraço e a maior parte das pessoas vai dizer assim eu me sinto muito motivado mas tem um grupo de pessoas que vai dizer assim eu sinto que isso está muito distante eu sinto que isso está impossível de ser realizado e eu vou te falar, para os dois grupos de pessoas mesmo para os que se sentem motivados ou para o que parece distante demais o grande segredo é você fortalecer a sua autoconfiança para tirar essa insegurança porque sentendo a insegurança você vai hesitar de agir você talvez pense que não vai valer a pena então, para que você possa começar a ser uma pessoa que marca as coisas e comece naquele horário você tem que ter uma âncora, tem várias estratégias estou falando de uma aqui, que é o cartaz de sonhos que é você vivenciar mentalmente a experiência, a alegria, a felicidade, a comemoração, o grito... do momento da conquista e você se perguntar quem vai ser a primeira pessoa que eu vou dar um abraço quando eu fizer isso viver mentalmente esse abraço pegar essa energia para agir com muita disciplina, com muita disposição se você quer ter mais informações sobre como ter muita disciplina na sua vida clica no link que vai aparecer em algum lugar dessa tela para você ou está aqui embaixo na descrição também a gente se vê no nosso próximo vídeo se você gostou dessa informação dá um joinha, compartilha com os amigos inscreva-se no nosso canal clica no sininho para que você possa receber todas as nossas atualizações de vídeos novos